Você trabalhou aqui, né? Trabalhei, trabalhei, deu problema demais aqui. Você trabalhou o Homem Teste da Eliana? Foi, foi. Eu testava, eu fiquei um ano e meio, um ano e meio. E é bom isso, o Homem Teste é um, foi ideia sua? Foi, foi ideia minha, eu e a Eliana. A Eliana também era, gostava das ideias meio malucas e tal. E a gente testava. Você acha a Eliana maluca? Cara, ela é muito, ela tem, ela gosta. Olha aí, thumbnail, Mui Laerte diz, Eliana é maluca. Isso aí pega mal, isso aí pedaça ela. Tá aí, tá aí a thumbnail, tá aí. Eu acho ela, eu adoro a Eliana. A Eliana é muito, muito esperta, criativa e ela adorava as maluquices minhas. E aí eu falei, não vou aprovar isso, né? SBT, domingo, um programa muito popular e aprovaram. E aí todas as minhas maluquices eles topavam fazer, assim. É, legal. De voar no balão de gazelio, aí trazia guindastes, campeonato de dominó humano, escorregador da morte, eu testava os vídeos da internet e me jogava. Esse escorregador da morte ficou marcado. Eu quase morri, inclusive, porque assim, aqui a gente fez uns truques, mas eu tinha que escorregar e agarrar numa corda. Se eu não agarrasse na corda... Ia pro saco. Não ia ter, Mui Laerte aqui não ia ter. Tem aí? Vamos ver. Eu só espero que agora isso dê certo. Tá complicado. Você viu? Eu faria isso aí. Uma preparação braba, né? Eu tive que fazer lá os treinos do Léo Lins, fiquei me preparando pra fortalecer a musculatura. O escorregador da morte. Cara, e a gente se inspirou num vídeo russo, que os russos, né? E aí deu certo. Lá fica no jardim de infância, lá na Rússia, né? Exatamente. Eles treinam os bebês, jogam os bebês. E aí...